Um dos maiores medos e dúvidas que nossos pacientes têm quando elas começam os tratamentos ou quando elas chegam na primeira consulta é, doutor, eu terei gêmeos? Para algumas, pode ser um medo de dizer, não farei fertilização in vitro, eu terei gêmeos. E para outras, eu quero ter gêmeos, já quero resolver minha vida, quero fazer um único tratamento e que venham já meus dois filhos, que são o meu sonho. Então, é aqui onde vamos ter que entender quais são os pontos mais importantes para você definir se vamos transferir um ou dois ou três embriões e se é essa a causa de ter gêmeos ou não. Mas bom, nesse ponto é onde vocês precisam sim entender que a fertilização in vitro ela tem uma chance maior de ter gravidezes gemelares, porque para aumentar as chances de gravidez antigamente a quantidade de embriões era colocada em um número maior do que um. Então, colocávamos dois embriões, colocávamos três, às vezes quatro. E por que colocava tantos embriões? Porque antigamente os embriões não desenvolviam até o quinto, sexto, sétimo dia. Os laboratórios tinham menos tecnologia, mas hoje com a tecnologia conseguimos afunilar melhor aqueles embriões que sabemos que têm um real potencial. Blastocistos é o que você vai ouvir do teu médico ou daquele biólogo quando ele te diz olha, temos tantos blastocistos. Então, antigamente nós tínhamos esses embriões que evoluíam até o terceiro dia. E embriões no terceiro dia, eles têm um potencial de 50% menor do que se eu espero até o quinto dia de desenvolvimento. Então, dois embriões no terceiro dia equivalem a um embrião do quinto dia. Três dias de desenvolvimento contra cinco dias de desenvolvimento. É a mesma coisa se eu transfiro dois de terceiro dia ou um de quinto dia? E é aqui onde acontece que aumenta as chances de gêmeos, porque no terceiro dia eu não consigo saber qual é o melhor embrião. E já no quinto dia, se algum desses dois do terceiro não chegou até o quinto, nós já sabemos que é, porque ele não tinha o potencial de me dar um bebê. Mas então, como que nós vamos decidir? Cada vez tentamos transferir menos embriões. Então, quando eu estou com embriões de quinto dia e tenho dois, três ou quatro, junto com a paciente, nós vamos definir e pensar, olha, qual é o risco de ter uma gravidez gemelar? Antes dos 35 anos, a principal indicação, ou seja, a melhor recomendação é a transferência de um único embrião. Antes dos 35 anos e falando de embriões de quinto dia. Entre os 35 e os 40, já começamos a transferir de dois a três embriões. Mas doutor, com um embrião, será que eu não tenho menos chances de um teste de gravidez positivo do que se transfira dois? Sim, é real. Mas naturalmente, você foi criada para ter um único bebê com uma gravidez de 40 semanas, com o nascimento de um bebê de três quilos, três quilos e meio, ou seja, um bebê bem desenvolvido, atermo e saudável. Se nós vamos transferir mais embriões, é aqui onde começa o risco de você ter gravidez de gêmeos, os quais a metade nos gerará um parto prematuro, com bebês de menor peso, nascendo antes do tempo e com algumas consequências ou sequelas a longo prazo, que fazem com que hoje seja considerado a principal complicação. Então, junto com teu médico, antes dos 35 anos, você vai definir se vamos com um ou dois embriões, mas estou sempre falando de blastocistos, aquele embriãozinho de cinco, seis ou sete dias de desenvolvimento. E se eu tenho mais de 35 anos e a qualidade dos embriões é moderada, por exemplo, aí sim nós vamos dizer, talvez valha a pena transferir dois. Ou 36, 37, 38, já sim vamos para dois embriões. Mas lembrando que existem situações especiais, nos quais a indicação seria um único embrião. Se você ficou com alguma dúvida depois desse vídeo, ou deseja ter mais informações, ou até uma opinião para teu caso em especial, entre em contato com nossa equipe e eles vão te ajudar.